E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como entender o movimento do gráfico, para você ter uma convicção de como fazer um trade, como entender essa movimentação do gráfico de forma específica, para que você possa fazer uma entrada, sabendo o que o gráfico está fazendo. Então, aqui eu vejo o gráfico chegando nessa região, uma bela região, é uma região praticamente de duas horas no passado, preço chegando, mergulhando do trampolim, como eu já disse uma vez para vocês, essa linguagem que a gente usa, o preço fazendo um mergulho do trampolim lá de cima, chega na região aqui já um pouco cansado, eu já vou até entrar com mais duas taxas, porque ele começou a segurar aqui, justamente aqui no que nós chamamos de corpo da vela. Muita gente fala assim, mas Cadu, corpo da vela, pavio da vela, corpo da vela, pavio da vela. Então, aonde que eu faço a entrada, em que movimento eu faço a entrada, tudo tem um contexto. Você tem que ver o que está acontecendo no gráfico, principalmente o que ele apresenta ali na região, tendo o contexto de entrada no corpo, a entrada é no corpo. Tendo o contexto de entrada na vela, no pavio, a entrada no pavio. Olha só, ele não computou as três taxas, a computou duas, menos uma, o valor aqui de 42 dólares. Quando eu chego nesse gráfico aqui e vejo este mergulho do movimento, eu vejo pontos aqui de desequilíbrio no gráfico. Lembrando que se aqui tem ponto de desequilíbrio, aqui tem ponto de desequilíbrio, e ele no ponto de equilíbrio, ele já fez essa movimentação, ele pode sim fazer uma pequena correção nessa região, antes de continuar rompendo, ou antes de vir buscar essa outra liquidez aqui em cima, para depois fazer movimento. Então são movimentos clássicos, onde fazendo uma leitura certa para operar o suporte e resistência, eu posso fazer a minha entrada, assim como ele está fazendo a movimentação aqui, Euro GBP. Vamos lá de novo, Euro GBP. Ele chegou aqui, está fazendo um padrão, está fazendo um padrão de vela, e eu vou continuar com ele a subida a respeito do padrão. Então, que padrão que é esse? Muitos chamam de estrela, muitos chamam de estrela da manhã, muitos chamam de padrão de três velas. Não fique, não fique colocando na sua cabeça, definindo nomes, sabe? Às vezes a pessoa fica querendo assim, ah, eu preciso saber como que é o nome daquele padrão, ah, eu esqueci o nome daquele padrão. Então, entenda o seguinte, você precisa entender e visualizar que aquele padrão ocorreu, você tem que entender como é que ele funciona, por que que ele funciona, e qual a região que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando em uma região que realmente é para que aconteça aquele padrão, aí você vai e vai utilizar. Agora, se não for para utilizar aquele padrão, não adianta querer utilizar o padrão. Conseguiu entender? Está lá, ó, fechou perfeitamente. Então, isso aqui é um padrão, um dos padrões poderosos para você utilizar em regiões da análise gráfica. Existem padrões no gráfico, que ele é formado por três candles, e existe padrões em gráfico, são formados apenas por dois. Então, esse movimento aqui, ele é clássico de formação de movimentação, onde ele mostra para você que a tendência está fazendo o quê? Uma correção na região. Então, esse é um padrão que ele acontece todos os dias, é um padrão poderoso, e você pode continuar movimentação, no caso aqui, como eu fiz a entrada, tentando a valorização até uma próxima região que ele poderia travar. Ele poderia fazer correção aqui, ele poderia fazer correções aqui, porque são regiões que mostram possibilidades de correção do gráfico. Aqui tem região que pode corrigir, aqui tem região que pode corrigir. Então, são o quê? Regiões de possíveis correção. Regiões de resistência. Aqui, ó, regiões de resistência. Ou região de resistência. Então, se eu tenho um espaço onde eu consigo compreender que o gráfico, ele pode continuar uma microtendência até aquela região, por que não fazer o meu movimento desde que o padrão esteja encaixado naquela região? Entenda, o padrão deve estar encaixado naquela região. Cadu, um padrão tem o poder de movimentar aquela estrutura que o gráfico está fazendo, ó. O gráfico veio, buscou essa região que eu falei, a primeira região de correção, e fez uma pequena correção. Ah, Cadu, então é o seguinte, eu vou ficar esperando o gráfico chegar numa região eu vou ficar esperando ele chegar aqui, ó, na região de resistência. Quando ele fizer o movimento e ele fizer este padrão aqui, ó, eu vou tacar o dedo vendendo. Por quê? Porque ele chegou na região de alta, fez o padrão ao contrário daqui. É simples, é só eu chegar porque ele faz um padrão desse no suporte, então eu faço um padrão desse na resistência. Suporte e resistência, eu trabalho o mesmo padrão, e assim por diante. É assim que funciona? Eu posso fazer isso aqui tanto na resistência como no suporte? Óbvio, claro que pode. Ele pode funcionar em qualquer movimentação, ó, aqui funciona o suporte, aqui funciona o suporte, e assim por diante. porém, porém, existe um contexto gráfico para que ele ocorra. Existe um contexto gráfico de movimentação para que ele ocorra. Se tem contexto gráfico, existe a possibilidade de movimentação. Se não tem contexto gráfico, não existe possibilidade de movimentação. Eu estou voltando aqui no passado para ver se eu vejo uma outra movimentação. Ó, olha aqui, por exemplo, ó, ele fez o movimento aqui. Ele fez o movimento aqui, ó. Continuou? Não. Ó, chegou aqui, o gráfico continuou caindo. Olha o movimento aqui, ele fez de novo. Continuou? Continuou. Então, não é porque aparece um padrão de vela que você vai simplesmente vai lá apertar o botão. Existem padrões de vela que são poderosos no gráfico para você fazer a execução do movimento. Então, um padrão como esse de vela aqui é um padrão que você vai executar o movimento. Mas, para você executar o movimento, o que você precisou fazer? Uma análise do movimento. Para você executar o preço, aqui no caso, o preço, o que você precisou entender? Interpretar a causa do movimento do gráfico. Por que que o preço chegou a esse ponto aqui que eu poderia executar esse padrão de vela? Porque existiu uma análise prévia do movimento onde eu interpretei a causa do gráfico para que existisse um movimento. Então, é isso que é fazer uma análise gráfica. é você entender o passo a passo da movimentação do gráfico para você poder executar o movimento com menos risco. Como eu sempre falo, não existe entrada errada. Existe a entrada com menos risco ou com mais risco. Então, esses padrões, por exemplo, gente, eu deixo aqui, inteiramente grátis, eu deixo um e-book para você que estuda e quer estudar e se aprimorar sobre padrões de vela, eu deixo aqui, olha a movimentação aqui, muito parecido com o que eu acabei de fazer. É um e-book inteiramente grátis, olha ele aqui, e aqui, olha que no meu exemplo, ele não continua o movimento. Deixa eu voltar aqui. No meu exemplo aqui, ele não continua o movimento. Por que não continua o movimento? Porque tem uma possibilidade de travar. É claro que precisa ter um contexto aqui para trás, mas para você entender o movimento que ele pode fazer sim o chamado travamento na região. É uma estrela da manhã. É um poderoso padrão, aqui no caso, o preço foi, o preço foi. É um poderoso movimento. Pode ser estrela da manhã quando acontece no suporte, estrela da noite quando acontece na resistência, o nome não importa, o importante é você saber o movimento. Inclusive, para você baixar este e-book inteiramente grátis, basta você acessar meu canal do Telegram, que você vem aqui na primeira página do YouTube, você vê aqui o link do canal do Telegram, tem o link do meu WhatsApp, tem o link do Instagram, tem o link do treinamento e você acessa também pela descrição das videoaulas que já estão aqui no canal, tá bom? É simples, é fácil, também você pode me seguir aqui no Instagram caso você queira mandar um direct para mim, ou mandar uma mensagem assim como já mandaram aqui no meu Cadu Rinaldi, que é o meu Instagram. Aqui também tem um link de acesso, lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é um valor de pão com manteiga, acesso vitalício, tira dúvidas diretamente comigo, eu que vou dar suporte para você em relação ao seu conhecimento, aquilo que você busca de conhecimento, para que você aprenda como interpretar a causa do movimento do gráfico em região de suporte e resistência. Fazendo isso, você vai saber fazer a leitura do gráfico, você vai saber ler o gráfico, você vai saber como aplicar um padrão de vela, você vai saber aplicar esse poderoso padrão de vela que acontece todos os dias dentro de um cenário de contexto gráfico. Se não tiver cenário para isso, não adianta querer aplicar, não é verdade? Então, Euro GBP, né, essa entrada aqui logo no fechamento da região, são entradas aqui, ó, como eu falei esses dias, né, eu já dei uma aula sobre isso, entrada de risco e entrada de confirmação. Olha que interessante, ó, fiz as duas, dois modelos de entrada. Nessa ocasião é modelo de risco, nessa ocasião, já englobando esse movimento, aqui é entrada de confirmação de risco, porque eu não tenho um padrão de vela aqui, de confirmação, porque eu tenho um padrão de vela aqui, claro, dentro de um contexto, estou falando dentro de um contexto gráfico, tá bom? É, entrada aqui em Euro GBP, uma taxa, depois eu já fui lá e entrei com duas taxas para garantir o movimento do gráfico. Vamos ver uma outra oportunidade do gráfico, de fazer uma movimentação, poderia ficar aqui em Euro GBP mesmo, deixa eu dar uma olhada como é que ele está trabalhando, ó, Euro GBP, deixa eu ver, são regiões, né, que o gráfico está trabalhando aqui, é uma região interessante aqui, ó, ó, ele já fez uma movimentação de busca mais acima, deixa eu dar uma olhada, tem região aqui, tem região ali, tem uma movimentação de alta, porém aqui tem resistência, tem resistência ali, é uma região que ele pode fazer uma correção, é uma região que ele pode fazer uma correção, mas enquanto ele ficar com esse pavio gigante aqui, aí eu fico de fora do trade, tá, enquanto ele estiver com esse pavio gigante aqui, eu fico de fora do trade, porque aí ele pode ainda buscar essa região acima, então eu fico de fora, se ele viesse aqui e fechasse a região, aí sim, né, se ele viesse aqui, por exemplo, se ele viesse no fechamento dessa região, aqui no fechamento dessa região, eu tenho algumas possibilidades de movimentação, mesmo que ele já tenha transpassado essa região abaixo, esse outro ponto, eu já tenho uma outra região, tanto ela que se você, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tá vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está naquela busca, não busca, busca, não busca, tenho força, não tenho força, justamente nessa região onde eu coloquei a linha. Ah, Cadu, então você colocou a linha, eu tenho que entrar na linha? Não, eu estou mostrando para você que existe aqui uma região, essa é a máxima da região, o que aconteceu? Ele já foi na máxima da região e está fazendo uma micro correção nessa região, mas aqui fica já arriscado fazer movimentações de compra ou de venda, então vamos sair do Euro GVP, vamos seguir o gráfico aqui, vamos ver o que nós temos em seguida, o SDJPY, chegando em região muito interessante, porém gráfico bem volátil, gráfico fazendo movimentação de volatilidade bem forte, o gráfico chega em região e corrige, chega em região e corrige, chega em região e corrige, aparentemente fazendo um pequeno padrão aqui, depende de como ele fechar o movimento existe entrada, depende de como ele fazer essa movimentação aí ou como ele se comportar nessa movimentação, tem uma entrada de venda, depende de como ele se comportar nessa região, se ele fechar ali positivo, um Kendo pequeno positivo, eu faço uma entrada de venda, se não, eu fico fora do mercado, fiquei fora do mercado, aqui pode ser uma possibilidade de uma movimentação de continuação, então fico de fora, porque aqui pode ser uma movimentação em que o preço venha a romper essa região, então agora eu fico fora também de USDJPY, por enquanto 3 a 0, estou vendo uma outra oportunidade aqui, caso apareça uma outra oportunidade nós vamos fazer a entrada, tá, ó, gráfico fazendo movimentações interessantes, foi buscar a região lá atrás, lá atrás, região lá atrás, gráfico fazendo movimentação, não tem um gatilho de entrada aqui para continuar vendendo nessa região, não tem, ele veio buscar a máxima aqui, mas ele não me dá o ensejo de fazer uma venda aqui nessa região, agora ele foi, subiu, subiu naquela região, pode ser uma exaustão de movimento, rompimento, olha, pela estrutura que o gráfico está fazendo dentro de um contexto, eu já acredito que realmente seja um rompimento, tá, então, por isso que não tem entrada, vou ficar de fora, GBP, JPY, vamos ver um outro par de moeda, já mudou aqui, ouro, óleo, vamos, euro, GBP, nós estávamos, né, Audi, euro, USD, vamos ver, euro, USD, quando entra ouro, gente, o óleo, essas coisas, eu já fico ressabiado, porque o gráfico com euro e dólar são as maiores movimentações, agora, quando eles tiram, aqui, ó, eu já não gosto, tá, quando eles tiram os pares de moedas governamentais e já entra aqui, o euro, o óleo, eu já fico meio assim com o mercado, tá, o mercado já começa com muita volatilidade, preço chegando em região, ó, preço buscando região aqui em GBP, USD, existe possibilidade de venda? Até existe, né, mas, existe também a possibilidade de rompimento, então, vou ficar de fora por enquanto, ó, um 3 a 0 em duas entradas, né, uma entrada de risco, uma entrada de confirmação aqui no mesmo gráfico, vamos passear novamente pelo gráfico, vamos entender uma outra oportunidade, vamos entrar no ouro aqui, vamos ver o que o ouro tem a nos oferecer, ó, abriu o ouro agora, olha que movimentação, tá fazendo uma continuidade de movimento, não tem espaço, vamos para um outro gráfico, óleo, vamos ver o óleo aqui, o óleo em binárias, ó, o óleo também, entrando pressão de movimentação aqui dentro deste contexto gráfico, tá indo ali fechar um gap, ó, fechar outro gap aqui, vários gaps, então, olha, tchau, muitos gaps na região, o SDJPY, vamos ver o SDJPY de novo, fazendo uma movimentação clássica, fazendo uma movimentação clássica, chegou naquela região, aquela região de correção, ele fez uma correção, depois continuou, ficar de fora, vamos seguir, GBPJPY, tendência só vai, GBPJPY, vamos ver um outro ativo, EuroGBP novamente, vamos lá no EuroGBP novamente, né, o mesmo ativo que nós trabalhamos ali no passado, ele está vindo buscar aquela região novamente, é uma nova região, ele está vindo buscar novamente a mesma região, veio fazer um trabalho, está vindo buscar novamente aquela região de desequilíbrio, não chegou na região de desequilíbrio ainda, então, vou ficar de fora do movimento, vamos continuar, EuroGBP, AUDJPY, vamos seguir uma movimentação, AUDJPY, também o gráfico está esticado, aqui não tem informação tão próxima, não tem o que fazer por enquanto, AUDJPY, EuroSD, novamente vamos ver o que está acontecendo com o EuroSD, travou naquela região, olha o gráfico como é que está, também vou ficar de fora, não tem nada tão programado, AUDICAD, vamos ver o AUDICAD, AUDICAD fazendo uma movimentação interessante, ele chega aqui, deixa o padrão, deixa aqui o padrão, vamos dizer assim, uma estrelinha da manhã, a possibilidade de uma pequena queda ainda na região, vou fazer ali a pequena queda, lembrando pessoal, que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, se você está assistindo essa aula em outro dia, lembrando que hoje é quinta-feira, preste sempre atenção no que está acontecendo, nos indicadores econômicos da semana, sobre os eventos, sobre aquilo que está acontecendo, porque quando tem uma virada assim, de hora, por exemplo, não é que as horas cheias tem alguma coisa para se precipitar em fazer o movimento, não, mas você tem que entender que existem algumas movimentações gráficas, que existe a volatilidade justamente na virada desses horários, então, é, quatro e meia da manhã, né, abre Londres, aí, por exemplo, vai lá, cinco horas, olha lá o movimento me tirando do treio, está vendo? Cinco horas, Aldicade, cadê o Aldicade? Cadê o Aldicade? Volta aqui, Aldicade, deixa eu pegar ele de novo, agora ele já fez a movimentação, vou pegar ele de novo aqui, vou pegar ele aqui, tá? Tem muita volatilidade, mas não tem problema, só para você entender, está vendo o que a volatilidade faz? Ele veio me buscar na região ali, veio com todo o preço, me buscou e retornou na região, mas não tem problema, eu vou fazer o que ele está fazendo, então, tomei um loss ali, poderia ter saído 3 a 0 positivo, mas eu quero mostrar para você a análise gráfica, tomei um loss, mas já entendi o que ele está fazendo, vou entrar novamente com ele, então tem esses horários, que é justamente essas viradas, né, de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, que são, a volatilidade, ela entra com uma intensidade no gráfico, e isso pode te tirar do trade, ó, ó, fechou no 0 a 0, novamente, ó, quase que eu estou no loss, um 0 a 0, então, esses movimentos gráficos, nesses horários, a volatilidade é intensa, então, se você não tiver uma confiança, um conhecimento técnico, isso pode te tirar do mercado, tá, ó, Euro GBP, entrada, perfeita, depois entrei já com umas duas taxas, 3 a 0, perfeito, fiz aquela entrada no Aldicade, olha o que a volatilidade faz, entendi, que ele poderia ter a movimentação aqui, por ter feito o padrão na região, e que ele poderia fechar nessa região, mas olha o que aconteceu, ele veio com toda a força, tocou na região e já voltou, quando eu volto e tento fazer a movimentação de alta, ele já vem, toca lá em cima e retorna novamente, tudo isso é volatilidade, faz o que, fecha, me fecha no 0 a 0, então, essa volatilidade do mercado, que pode fazer com que você fique fora do trade, então, praticamente, aqui, 3 a 1, né, essa aqui, eu fiquei no 0 a 0, Aldicade novamente, cadê o Aldicade, Aldicade, fazendo movimentação, ó, vou seguir movimentação no Aldicade, vou continuar seguindo comprado nele, você tem que entender o seguinte, ah, Cadu, mas aqui, ó, fez o padrão, e por que que você ainda continua trabalhando comprado ali naquela região? Vou trabalhar comprado, vou entrar com duas taxas, por quê? Essa movimentação que você está vendo aqui, ah, Cadu, mas aqui você tomou o loss aqui, na movimentação que ele não fez, ele voltou, você pegou ele aqui, você tem que entender qual é a informação que o gráfico está passando para você, não é brigar com o gráfico, mas é fazer o movimento que o gráfico está fazendo, conforme você entende, lembra que eu falei para você a causa do movimento, a leitura da causa do movimento, qual é o movimento que está fazendo? Está lá, no fim, ele não pegou minhas três taxas e fez movimentação de continuidade, você tem que entender qual é a causa da movimentação, a causa da movimentação, aqui, é uma movimentação de alta, é o preço fazer movimentação de alta, aqui, ele não pegou as três taxas, infelizmente, mas não tem problema algum, eu continuo entendendo que o canal aqui, enquanto esse canal de alta está trabalhando, ele não pode ser fechado, entendeu? Então, você tem que aprender a interpretar a causa do movimento do preço em região de suporte e resistência, entendeu a causa da movimentação? Aí você faz o seu trade, o único problema é que o Aldicad está com uma volatilidade extrema, nesse exato momento, mas o Cadu aqui é teimoso, eu insisto aqui para mostrar para você como funciona a análise gráfica, região, então, região aqui, de suporte, região de demanda, o que que acontece? Isso aqui é uma região também de equilíbrio, se você que segue o canal, você entende que essa aqui é uma região de suporte, é uma região de equilíbrio, então, uma região que pode ser rompida, eu vou fazer o que? Vou continuar trabalhando aquilo que o gráfico me mostra, a possibilidade de compra, tentei fazer venda aqui na região, para que ele fechasse o canal, quando ele mostrou para mim que não ia fazer esse movimento, então, eu já tenho que pensar em trabalhar comprado, dá uma olhada, estou errado em pensar em comprado, depois que ele não fez a movimentação aqui, depois que ele não fez a movimentação de continuação de queda, que foi onde veio o loss, depois eu tentei subir com ele, fiquei no zero a zero, mas ele já me dá a informação de que eu tenho que fazer movimento de compra, fui lá e fiz, não computou as três taxas que eu fiz a minha entrada, mas computou duas menos uma, dá esse mesmo valor que foi a primeira, então, o gráfico já está bem volátil, o gráfico começou a ficar volátil, já virou ali o horário das oito horas, como eu digo para você, esses horários cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, são horários de extrema volatilidade, porque tem muitas instituições que ficam posicionadas nessa região, você tem que lembrar que o Forex é um mercado institucional, o Forex é um mercado entre bancos, bancos, instituições financeiras gigantescas, e nós aqui, que espelhamos o gráfico do Forex, temos que ter esse entendimento, visão Forex e ação binária, entender a causa do movimento do preço em região de suporte e resistência, para aplicar um padrão de vela nessa região. Então, a Audicard aqui, quarenta e dois dólares, entradinha, mais um zero aqui, um zero a zero, aquele LOS, bendito LOS aqui, no movimento que ele não continua, e me mostrou, então, que ele não iria fazer correção, depois em EuroGBP, aquela entrada, com duas taxas, EuroGBP, com uma taxa, então, praticamente fazendo um 4 a 1, e um zero a zero. Tá bom? Espero que você tenha entendido, o quão é importante você saber essa causa do movimento, e como que você aprende isso, através da análise gráfica. No treinamento, é isso que eu aplico com os alunos, um método que realmente faça com que você entenda o gráfico, que você compreenda o gráfico, que você saiba o passo a passo do gráfico. Conforme você se aprimora, você se estuda, você se aprofunda, vai ficando mais simples esse entendimento, mais lógico, e você vai compreendendo a movimentação. Se você quiser estudar, é só vir para cá, para o lado de cá, estou te esperando, para pegar na sua mão, para te ajudar a ter conhecimento, a crescer no mercado, a, por mérito, conquistar aquilo que é seu. Se você é só aluno aqui do YouTube, só acompanha as aulas, não perca as aulas, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui, todos os dias eu estou trazendo super dicas para você. Agora, se você quiser se aprofundar mesmo no método, entender passo a passo, ter suporte diretamente comigo, você será muito bem-vindo, o preço aí é um valor irrisório, é só para manter você mesmo dentro da plataforma fechada, e ter o suporte diretamente comigo, tá bom? Será muito bem-vindo. Espero que tenha uma boa noite, desculpa se eu avancei um pouco aqui no tempo, eu costumo fazer ali de 20 minutos a aula, para não ficar muito cansativa, mas espero que você tenha entendido o gráfico, sobre como fazer essa análise, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui! Tchau! 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 Tchau!